Pô, dá uma carolinha no seu Uber aí, velho. Assim que chegar, né? Aqui tá difícil. Rapaz do céu, velho. A cidade tá cheia e não tem Uber, cara. Vou ter que pegar um carro e fazer Uber também. Tá precisando. Principalmente aqui. Na onde que é o hospital? Sim, cara. Os caras tão perdendo dinheiro. Olha aí quem é, cara. Pô, só tem um lugar aí, velho. Pois é, tem um lugar. Deixa eu tentar pegar o carro de quatro, aqui eu levo vocês dois, peraí. Ficou meio estranho esse carro de quatro. Então, tá. Aguenta aí que eu já te busco, então. Beleza, vai lá e pega aqui. Beleza. Rapaz, o Uber tá trabalhando aqui, enfim, ó. Tanto de cara ali desmaiada, velho. Deve ter de tanto esperar o Uber, os caras morreram ali já, velho. Tá foda, hein. Vocês viram aí que no último vídeo eu tentei tirar a carteira e deu feio, né. Agora eu estou em outro servidor, cara. Porque aquele lá tava crashando muito. Eu quero ver se esse aqui também vai crashar, velho. Eu sou no Potatoes Oficial Roleplayer. Tá falando que é pra live, gravação. Deve ser de algum youtuber esse aqui, servidor. Então, vou esperar aqui o Uber, cara. Falou que já vai ali e vai voltar, né. Tomara, porque é o único lugar... É, o único jeito de sair desse lugar aqui é de Uber, cara. Vou tentar tirar a porra da carteira, mas nem vou mostrar aqui não, cara. Vou fazer outras coisas aqui depois. Quer dizer, eu ainda nem sei o que eu vou fazer, cara. Mas, daqui a pouquinho eu volto aí. Aí, velho. Quando eu falo, eu faço. Agora sim, hein. Vai dar 200 aí, tá? 200 aí, tá? Ah, já tá marcado pra você, né? Aham. Rapaz, tá dando dinheiro o Uber aqui, cara. Só tem você, velho. É, então. Se tem eu, né. Eu tenho que aproveitar um pouquinho. Mas é porque, tipo, eu cobro 100 reais por quilômetro. Como deu dois quilômetros, deu 200 reais, entendeu? Ah, pode que, velho, certo. Eu quero pegar o dinheiro lá no banco e... Ah, pode que, velho. Eu tenho que pegar o dinheiro no banco depois pra tirar a carteira lá, velho. Ah, você caiu no Detran? Aham. Te para do banco, então. Já marcou o banco ou marcou o Detran? Eu marquei o banco. Beleza. Eita, amor. É, as NPCs tão louco. Já que não tem polícia, dá pra entrar de boa. Dá pra correr nesse server aí. Ah, não tem polícia ainda não? Ainda não. Ah, o server... As polícia desse server é o Patife e o Drizzy, conhece? Ah, pode que, né. Mas eles não estão jogando agora, daí não tem nenhum policial. Eu te espero, hein. Eu te levo do Detran, daí. Beleza. Ae, tava esquecendo de tirar o dinheiro pra te pagar depois. Ah. Detran é logo a mim. Uhum. Nem você marcar, tô ligado. Tomara que eu não reprovo nessa teórica. Não, é bem de boa. É bem de boa. É, eu acho que é faci mesmo. Eu te... Eu tive o mesmo medo, mas é muito fácil. No outro servidor eu reprovei duas vezes, mas acho que é que eu passo agora. Deprovou, mano? É mó de boa essa porra. Como é que... Ah, eu tenho que te passar dinheiro. Calma aí. É, duzentos. Aperta... ... e vai enviar dinheiro. Enviar dinheiro. Obrigada. Com essa chamada. Valeu, aí, mano. Valeu. Porque esse não é prova, hein. Falou. Caralho. Daqui a pouco eu voltei, né? Vamos mostrar essa porra de novo, ó. Bom, voltando aqui. Esse aqui é outro dia, já, literalmente, né? E... E eu desisti uma coisa, cara. Não vou tirar carteira, não. Vou perder dinheiro nessa porra de início, não. Eu peguei um carro emprestado ali. E peguei... Fui lá na agência de emprego. E peguei um trampo na Samu, cara. Tô falando que Samu tá dando dinheiro. Então eu vou lá. Ver de colégio que esse carro aqui também, né? Pô, esse carro aqui tá massa, hein. Olha o barulinho dele. Vamos ver como é que ele é por dentro dele. É, maneiro também. Rapaz, esse servidor aqui tá caixando demais, demais, demais. Por isso que eu tô gravando já só no outro dia, velho. Tá foda. Deve ter muita construção, ó. Aquela ponte ali, aquela ponte, é aquela do São Paulo, ó. O cara fez. Tá massa, é tudo massa. Só que cracha muito. Eu vou lá na Samu, pegar o emprego, né? Pegar o carrinho também. E esse vídeo vai ficar por aqui. O vídeo ficou pequeno, né? Mas amanhã o próximo vídeo vai ser trabalhando na Samu, cara. Beleza? Pra gente juntar um dinheiro e tentar comprar o nosso carro pra ficar no Uber também. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ficou curto, mas deixa o like. Ó, tá travou de novo. Então, até o próximo vídeo. Falou!